Sempre me perguntam quantos porta-aviões dos Estados Unidos foram afundados durante a Segunda Guerra Mundial, então resolvi fazer esse vídeo com uma lista de todos eles. O porta-aviões de escolta da classe Casablanca USS Bismarck Sea, afundado durante a Batalha de Iwo Jima em 21 de fevereiro de 1945 por dois ataques kamikaze japoneses. O porta-aviões de escolta da classe BOG USS Brock Island foi torpedeado pelo submarino U-549 ao longo das Ilhas Canárias, e afundado por navios de escolta em 29 de maio de 1944. O porta-aviões de escolta da classe Casablanca USS Gambier Bay foi afundado por navios de guerra japoneses durante a Batalha de Samar em 25 de outubro de 1944. O porta-aviões da classe Yorktown USS Hornet foi danificado por torpedeiros japoneses e bombardeiros de mergulho, e depois afundado pelos destroyers Makigumo e Akigumo na Batalha das Ilhas Santa Cruz em 27 de outubro de 1942. O porta-aviões e navio líder de sua classe USS Lexington foi danificado por torpedeiros japoneses e bombardeiros de mergulho durante a Batalha do Mar de Coral, e afundado pelo USS Phelps em 8 de maio de 1942. O USS Linscum Bay foi um porta-aviões da classe Casablanca, que foi torpedeado pelo submarino japonês I-175 em 24 de novembro de 1943. O porta-aviões de escolta da classe Casablanca USS Omani Bay foi danificado por ataque kamikaze japonês e afundado pelo USS Burns em 4 de janeiro de 1945. O porta-aviões leve da classe Independence USS Princeental foi severamente danificado por um bombardeiro japonês baseado em terra, e apenas uma bomba conseguiu atingir, e foram os incêndios secundários e explosões causadas pela bomba que paralisaram o navio, afundando na Batalha do Golfo de Leite em 24 de outubro de 1944. O porta-aviões de escolta da classe Casablanca USS St. Louis foi afundado após ataque kamikaze na Batalha de Samar em 25 de outubro de 1944. O transportador de frota e apenas um de sua classe, o USS Wasp, foi danificado por ataque de torpedo do submarino japonês I-19, e afundado em 15 de setembro de 1942. O porta-aviões, navio líder de sua classe, o USS Yorktown foi danificado por bombardeiros de mergulho e torpedeiros japoneses durante a Batalha de Midway. Ele estava a reboque quando o submarino japonês I-168 o encontrou, e acabou com ele em 7 de junho de 1942. E assim, mais uma vez vou ficando por aqui. Espero muito que você tenha gostado do vídeo, e se gostou, não se esquece de deixar o seu gostei, se inscrever no canal e ativar o poderoso sininho de notificações. Dicas e sugestões para os próximos vídeos você pode deixar aqui embaixo nos comentários. Eu me chamo Claudinei e te desejo um excelente dia! Dicas e sugestões para os próximos vídeos!